Gente, hoje no Dia da Mulher eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória como mulher, como empreendedora, como mãe e como profissional da saúde. Então, gente, eu comecei a minha faculdade, vários de vocês sabem, eu quis fazer arquitetura, eu quis fazer turismo e nada deu certo. Afinal, eu sempre tinha lá no meu fundo do coração que eu queria ser médica. Afinal, eu venho de uma família de médicos, meu pai era médico, meu avô era médico e eu sempre tive essa vontadezinha. Aí eu fiz a minha faculdade, comecei a fazer a faculdade lá em Pelotas, depois eu sofri lá quando eu tava lá, pegou fogo no meu apartamento, eu quase morri. E aí eu me transferi, quer dizer, na verdade eu fiz vestibular de novo e consegui passar na Univalho, num dos primeiros lugares. Mas quando eu cheguei na Univalho e fui fazer minha faculdade lá, eu já estava no quarto ano em Pelotas, eu tive que voltar pro terceiro ano. Ou seja, eu fui da primeira turma da Univalho, não tinha quarto ano ali e aí eu tive que fazer um ano a mais de faculdade. Mas vim pra perto da minha família, fiquei mais próxima e lá eu construí o resto da minha história. Foi uma faculdade muito legal, que eu tive acesso a muitos professores, a muita coisa. E eu quis sempre ser ginecologista e no finalzinho da faculdade eu decidi que eu ia fazer dermatologia. Fui pro Rio, trabalhei muito lá, dando plantões, plantão em ambulâncias, hospital público, de tudo. E fiz toda a minha formação lá em alegologia e também em dermatologia e também em medicina estética. E aí quando eu vim pra Univalho, eu cheguei aqui, afinal meu pai era médico, tinha um grande médico aqui de Univalho, dermatologista. Que ele tava saindo da cidade, então ele vendeu o consultório. E aí eu comecei a trabalhar aqui na prefeitura, né? Entrei pra Unimed, fui fazendo muito atendimento, principalmente na área de alergia, de dermatologia clínica, câncer de pele. Eu atendi muito na minha vida. E eu comecei a... eu gosto muito dessa área estética, já sempre me interessei por isso. E eu comecei a pensar que aqui, Blumenau, apesar de ser uma cidade relativamente pequena, a gente tinha sim que ter uma estrutura e tecnologias e a parte estética de cidade grande. E aí comecei a investir em lasers, em tecnologia. Virei essa clínica referência que a gente é hoje, né? Em 2014 nós viemos pra esse novo endereço. E aí eu comecei também, junto a isso, a minha carreira de professora. Comecei a dar aula pra médicos do Brasil inteiro. Fui dando aula em congressos, etc. Até que culminou no final aí, com essa grande aula que eu dei esse ano lá em Paris. Coroando, vamos dizer assim, a minha carreira médica. E claro, de empresário, não preciso dizer pra vocês. A gente tem unidade não só aqui, também em Balneário Cambulhu, né? E eu tô sempre em busca de trazer tanto pra Blumenau, quanto pra Santa Catarina, quanto pros meus alunos, o que tem de mais novo, mais inovador. Acho que isso tá na minha veia, tá? Então espero que sirva como uma inspiração pra vocês. E claro, na minha vida, além de tudo, hoje tem uma coisa muito importante que se chama Davi, né? Esse seisinho que veio pra ainda alegrar mais a minha vida. E é isso, gente. Essa é a minha história. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.